Tem que falar o nome do pai, é? Sim. Eu não posso registrar uma criança sem o nome do pai. Ai, é, né? Pois tem que falar. Tem que falar, tem que dizer. Você pode fazer o registro com o nome do pai. O nome do pai é... Padre João. Padre João? E ele largou a batina? Não. Ele só levantou.